Música Fala aí pessoal, aqui é o Pixel, aqui é o Pixel, aqui é o vídeo de volta pra mais um vídeo E bem galera, dessa vez estamos aqui com uma série nova Oi coelho Oi primo vaco Muita treinta Muita treinta Pra que isso cara? Pra que agredir? Morreu E bem galera, como deu pra ver como proibitivo do novo No último vídeo eu disse que ia ter uma série nova de construções Só que não vai ser no Vanilla, agora vai ser no Comodpacks O castelo que a gente construiu tá É o castelo do Do Castão NPC Cê é o bichão mesmo hein doido Isso aqui ó É o mod né? É Sim Eu vou colocar no Esquerque de Jailson Pronto 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 Tá aqui o Jailson E bem galera, como deu pra ver a gente já começou a construir nossas casas Não Deus Porque o Fisão só lembrou depois que a gente ia Eu ia gravar né, podia fazer a série Mas esse castelo não foi a gente construiu, depois a gente vai instruir tá E bem galera, como deu pra ver, esse aqui é o mundo, essa daqui vai ser minha casa Que eu tô terraplanando ainda, essa daqui vai ser a dele A gente vai construir Daí eu vou ler um esquema aqui galera, vocês votam nos comentários qual casa ficou melhor A que ganhar Vai ter uma vantagem no próximo vídeo que Vai ser meio cabulosa né, sabe Então bem galera, como deu pra ver a gente tá aqui Não dá pra ver A gente né É a gente né Só a gente Só a gente Eu vou colocar no Time Lapse aqui agora E bora construir Deu like agora No seu áudio Deu like É, então Bora, bora gravar que a gente perdeu dois milhões de vídeo agora só com isso cara Então bem galera Quando a gente começar a construir Eu volto A few moments later E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 eu não sei o que falar eu devia ter ensaiado o roteiro não deixa eu pensar numa coisa pra falar e bem galera esse foi o video de hoje votem em mim bora lá bora alcançar a meta de 10 likes pelo menos galera o ultimo video teve um bom feedback apesar dos haters mas tudo bem galera tem alguma mensagem pra falar como eu sempre digo não você não vai matar não errou 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 opa o 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